Far Cry New Dawn foi uma experiência frustrante, irritante e decepcionante. E eu digo isso por ter gostado do Far Cry 5, que foi lançado há menos de um ano atrás. A minha expectativa até que era grande pra saber mais da história do jogo anterior, principalmente sobre o vilão Joseph Seed, que volta a aparecer nesse jogo, e eu curto bastante a temática abordada no título anterior. A Ubisoft em nenhum momento mentiu sobre Far Cry New Dawn, todos sabiam que ele seria, entre aspas, uma DLC de Far Cry 5, um jogo spin-off, bem menor que um jogo normal da série, e por se tratar de basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Far Cry 5, eu não esperava que teriam tantos problemas e seria tão decepcionante pra mim, porque como eu já falei, eu curti o jogo anterior. Vamos começar falando da história do jogo, que foi a parte que menos me incomodou. Como eu já citei, temos a volta de Joseph Seed, e conhecemos um lado novo do personagem, entendemos o que aconteceu com ele 17 anos após o final de Far Cry 5, e isso é muito legal. Porém, as gêmeas, que são as vilãs do novo título, não foram muito bem trabalhadas. Aparecem pouco no jogo, não dá nem tempo de pegar raiva delas. Os demais personagens que você encontra pelo mundo até que são engraçados, mas como eu disse, tudo muito raso e desinteressante. Passando pra gameplay, o jogo tem modo cooperativo, eu joguei com um amigo meu praticamente a campanha toda, e eu só tenho uma frase pra descrever a experiência toda. O jogo tá totalmente quebrado. Tá acontecendo desconexão, tá acontecendo muito bug, E sério, os bugs irritam demais, porque atrapalha você avançar no jogo. O game também não tem save pros dois jogadores do co-op, as missões só contam pra pessoa que é líder do grupo, e o segundo jogador é basicamente isso, só um ajudante. Outra prova que o jogo tá quebrado é os níveis. No jogo você pode jogar no fácil, médio e difícil. Mas jogando no médio, o jogo parece que tá no difícil, no fácil parece que tá normal, e no difícil parece que tá insano, de tão injusta que é a gameplay. Eu até coloquei no difícil pra testar um pouco, e olha, eu não sou masoquista pra ficar jogando isso. A parte que mais me deixou puto no jogo é o novo sistema de criação, e não, eu não sou contra um sistema assim, desde que ele seja balanceado. Agora em Far Cry New Dawn, você precisa coletar recursos pra criar arma, carro, moto, helicóptero, munição, cura, basicamente tudo precisa de algum tipo de material. Quando eu fiquei sabendo disso, eu achei super interessante, por ser uma novidade, mas foi muito mal feito, e até pareceu de propósito. Como eu citei, o modo normal do jogo é muito difícil, então você vai conseguir chegar no chefe final em mais ou menos umas 8 horas de jogo. Mas chegando lá, você percebe que não chega nem perto de conseguir matar ele, por tá muito fraco. O jogo te obriga a ficar mais umas 10 horas coletando recursos pra melhorar o seu acampamento, pra poder criar uma arma melhor e tentar matar o chefe. E por que eu disse que isso parecia de propósito? Porque dentro do jogo tem uma loja vendendo armas muito poderosas e até mesmo recursos pra criação com dinheiro real. As famosas microtransações. Quem é que não tem tempo hoje em dia, né, pra ficar 10 horas coletando etanol pelo universo apocalíptico de Far Cry? E isso meio que obriga o jogador ir na loja e fazer uma microtransação por não ter mais saco de ficar farmando os materiais que precisam porque o jogo simplesmente fez tudo desbalanceado. Sobre o combate, eu tenho um ponto bem positivo que não tinha no Far Cry 5, que é a volta das facas. Agora eu pude ser mais stealth nas missões, coisa que eu gosto muito de fazer nos jogos. Outra novidade que eu curti foi as expedições. Você vai pra um lugar fora de Hope Count pra uma missão de coleta. Ela é bem desafiadora e só o que atrapalha mesmo é a questão da dificuldade do jogo que tá meio cagada. A trilha sonora do jogo é bem boa, cara. Porém tem muito problema de legenda no jogo. O personagem fala e a legenda aparece duas horas depois e isso que às vezes ela nem aparece. Sorte nossa que o jogo tá dublado, então você não precisa ler a legenda. A ambientação é muito bonita, particularmente eu curto os mundos que a Ubisoft faz, praticamente todos, tá? Eu acho que eles fazem um trabalho excelente nesse quesito. As últimas 15 horas jogando Far Cry New Dawn não foram das melhores. Eu contei os minutos pra conseguir zerar o jogo e poder desinstalar ele. Infelizmente eu me decepcionei, eu esperava um jogo muito melhor sem tantos problemas técnicos. Esse game spin-off pra mim é mediano e as coisas novas que ele trouxe que poderiam ser boas acabaram sendo irritantes e injustas a ponto de deixar a experiência muito desagradável. Apesar de tudo isso, temos uma continuação da história de Far Cry 5. Então pra quem curtiu o game anterior, vai poder saber mais da história. Bom galera, essa é a minha análise de Far Cry New Dawn. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de análises e debates sobre o mundo dos games, só se inscrever aqui na central. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!